Oi, estudantes, boa tarde. Hoje nós estaremos começando a segunda unidade do segundo minestre, né? E hoje o tema é Give Directions. Como nós podemos perguntar para saber como chegar em algum lugar e usar as preposições referentes às direções, né? Nós vimos semana passada o verbo modal CUD, que significa poderia. Usamos esse verbo CUD para fazer um pedido, uma solicitação de forma bem formal, educada, que devemos usar com pessoas mais velhas, né? Pais, professores, né? Autoridades, etc. Então, o verbo CUD que estudamos semana passada vai entrar aqui junto com essa matéria, servirá para nós fazermos a pergunta, por exemplo, o senhor poderia me informar como chegar à padaria? O senhor poderia me dizer como chegar ao estádio do Maracanã? O senhor poderia me informar como chegar à praia? E assim vai. Bem, na página de vocês, 73 do segundo bimestre, página 73 da parte do segundo bimestre, temos lá algumas direções. Eu até escrevi aqui, ó. Então, ó. Give directions. Tem até um tempo. Give directions. Dando direções. Turning left, vira à esquerda. Turning right, vira à direita. Go straight ahead. Go straight ahead. Siga em frente, né? Ou então continue seguindo. Cruz, atravesse, cruze. At the corner of. Na esquina de. Na esquina. Ali, ó. Na próxima rua. Perdão, rua não. Curva. Ali na curva, na esquina. Next to. Ao lado de. Do. Ou da. Ao lado de um banco. Ao lado do mercado. Ao lado da padaria. Então, eu botei aqui. De, do, da. Ops it. O oposto. Do outro lado da rua, né? E between. Entre. Certo? Então, tá até aqui no livro de vocês. Essas directions. Aí, eu fiz questão de traduzir aqui. Olhem bem. Pra vocês anotarem. Tá aí no livro de vocês. Página 73. Acima da página 73, tem aí. Reading and Practice. Que é o texto. Então, o turista vai perguntar ao homem. Excuse me. Com licença. Continue telling me the way to the Central Park. Call to you. Ou seja, você poderia telling me, dizer the way, o caminho ou a forma para o Central Park. O Parque Central. Nós sabemos que o Central Park é um dos parques mais famosos do mundo que ficam em Manhattan, nos Estados Unidos. Central Park é um lugar muito escolhido para ser filmado filmes e séries. Com certeza você já viu ou já ouviu falar. Ele é palco de vários filmes, né? Então, aqui nós temos um texto com essa pergunta. Could you tell me the way to the Central Park? Abaixo, o homem fala. Yes, of course. Com certeza. It's not foreign. Não é longe. Bem, esse texto, como eu já disse, tem o code e tem os directions. Vocês irão traduzir no caderno de vocês. Então, esta tradução é a primeira atividade de hoje. Vocês irão traduzir esse texto no caderno. E vai tirar uma foto, vai botar no portal para eu poder ver. Vai botar lá no portal essa atividade com directions and could, ok? Essa é a nossa primeira atividade de hoje. Bem, na página 74 também é a continuação do exercício. Então, ó, página 73 e página 74. Então, na página 74, está assim. Match the directions to the pictures. Ou seja, relacione as direções às imagens. Direções, quais são essas direções? O que estão escritos aí, da ABCD. Você, a direção que ele disser, você vai seguir a seta. Observe a seta. A seta. Aí, conforme está a seta, o que foi dito lá, ou na letra A, ou se é a letra B, C e D. Ok? Vocês irão colocar dentro dos quadrinhos. Tá? Se é A, B, C ou D. Observem, por favor, as setas. Abaixo do match the directions to the picture, dessa atividade aqui, da 74, tem assim, pay attention. Então, tem as perguntas aí, de pedir informações para chegar em algum lugar. A primeira pergunta, olha aí. Can you tell me, can you, esses jovens, can you tell me how to get to the bus station? Você poderia me dizer como chegar à rodoviária, bus station, né? Depois, ao lado, esse senhor com essa jovem aí, esse senhor aí, de casaco amarelo. Can you tell me how to get to the bus station? Mesma pergunta. Você poderia me dizer como chegar à rodoviária? Observe que o can foi usado na primeira pergunta, que está à sua esquerda aí. Esses dois jovens, essa jovem com chapéu. Preto. Ela usou can, né? E ao lado foi usada a pergunta could. Qual é a diferença dos dois? Significa a mesma coisa. Can, você pode. E could, você poderia. Nós, qual é a diferença? Eles têm o mesmo significado, porém could é uma forma mais educada, né? Polite, como está escrito aqui. Can, could, está aqui embaixo, nesse retóngulo aí, dizendo. Can, could, tem o mesmo significado. But, mais could, é mais educado. Então, quero que vocês prestem atenção aqui nesse pé-a-texto, como diz o próprio autor aqui do livro, para vocês fazerem a página 75. Olha lá. Observe aí. Olhando as situações, qual é o mais apropriado? O que ou could? Para completar a pergunta. Tem esse jovenzinho aí, falando com seu avô. Né? Como chegar ao Toy Story? O que é Toy Story? É uma loja de brinquedos, né? Ao lado, oi, esse senhor, essa senhora está perguntando. Pode ou poderia me dizer como chegar ao mercado? E embaixo, parece ser dois jovens que se conhecem. Será que tem a necessidade de usar o could? Ou o que é o mais apropriado? E ao lado também. Então, observando as imagens, vocês vão dizer. Qual é o mais apropriado? Que é o could? Que é o could? Vou repetir. Que significam a mesma coisa. Porém, o could nós usamos para vocês serem mais educados. Dependendo da situação, existe que nós devemos ser mais formais. Né? E o could é para isso. Nós fazermos perguntas de forma mais educada, mas formal. Né? Bem. Então, esse aqui é o próximo exercício, 75. E por último, ainda aí na página 75. Temos um pequeno mapa. Tem a rua aí, 92, 94. Avenida Madison. Avenida Park. Né? Quinta Avenida. E assim vai. Bem. Ao lado do mapa, né? Ao lado do mapa, tem aqui, ó. Umas palavras-chave, bem pequenininhas aqui do lado. Tenha House. Policy Station. Delegacia. Supermarket. Supermercado. Manhattan High School. Seria a escola primária. Escola Fundamental de Manhattan. Metropolitan Hospital. Metropolitan Hospital, que é o hospital, né? E o Museu de Arte de Metropolitan. The Metropolitan Museum of Art. Bem, quero que vocês façam cinco perguntas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sorry. Seis. Seis perguntas dizendo como posso chegar na casa, na delegacia. Então, antes, vou fazer uma como exemplo. Então, aqui no quadro, vou repetir as direções. Turn left, vira esquerda. Turn right, vira direita. Go to turn ahead, sig in front. Cross, atravessa. At the corner of, na esquina. Next to, ao lado de. Opposite, opposite, between, entre. Bem, não vou nem exigir que respondem. Porém, eu quero que vocês façam perguntas em como chegar a um lugar. Como nós estudamos o verbo cult, quero que vocês façam pergunta com cult. Tá? Cult. Que significa, novamente, repito, poderia. Então, eu vou dizer aqui, ó. House. Casa. Mas aí, eu não tá dizendo a casa de ninguém. Então, eu vou pular o house. Façam cinco perguntas. No caso, quatro. Vou fazer quatro perguntas, porque eu já vou fazer a primeira. Então, ó. Could you? Tell me. Could you? Tell me how to get. Deixa eu ver aqui, ó. Could you tell me how to get. How to get. To the policy station. To the policy station. Então, tá aí, ó. Estou perguntando. Você poderia dizer-me como chegar à delegacia? Tá aí, ó. Essa foi a pergunta um. Eu pedi cinco. Aí, vocês vão botar lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Morre casa, tá? Não precisa fazer com casa, não. Então, vocês vão sempre iniciar isso aqui. Só vai mudar o lugar. Aqui eu botei policy station. Próxima pergunta. Será supermarket. Então, estes são as atividades de hoje. Então, eu vou repetir. Primeira atividade. Traduzir o texto com as direções que tem aqui, no caderno. Tirará uma foto e botará no portal. Certo? Só vai me dar no privado quem não conseguir mesmo. É de suma importância vocês darem presença no portal e deixar as suas atividades lá. Por favor, eu peço a compreensão de vocês. Que vocês atendam a esse pedido. Não só o meu, como de outros professores. Depois da página 73, para tradução, 74, né? Que eu já expliquei aí, para relacionar as direções aí, observando as setas. Aqui tem as perguntas. Can you tell me or could you tell me? Disse que quer. Não é uma forma tão educada. Mas, eu posso usá-lo. O could, sim. Nós usamos como querendo ser muito educados. Que é include, possui o mesmo significado. Observe aí, ó. Foi que eu coloquei aqui a pergunta. Você pode me dizer, essa jovem ou esse jovem, não sei quem perguntou. Como chegar à estação rodoviária, a rodoviária, e ao lado é a mesma pergunta. É só para vocês prestarem atenção, até mesmo para fazer essa pergunta. Escrevi até aqui no quadro. Então, na 75, vocês vão usar, vão completar as perguntas. Ou can ou could? Qual que exige maior formalidade? Né? Qual situação aqui? Se eu exige maior formalidade, eu vou usar o could. Se não, o can. E abaixa aí, talk with a friend, que é conversa com um amigo, mas não é. É isso? Eu quero que vocês façam cinco perguntas para se informar em como chegar a algum lugar. A primeira eu já fiz. Delegacia. Não precisa fazer fazer sobre casa. Could you tell me how to get to the policy station? Você poderia dizer me, ou me dizer, né, como nós dizemos diariamente, como chegar à delegacia? Então, vocês vão fazer as próximas aí, ó. Call Supermarket, Manhattan High School, que é a escola primária de Manhattan, Metropolitan Hospital, e The Metropolitan Museum of Art, que é o Museu de Arte de Metropolitan. Né? Então, eu já até botei aqui, ó. Vocês vão fazer o início é igual, só o final que é diferente. Que final? O lugar. Só vai mudar o lugar. Ok? Então, façam aí a atividade do livro, tirem foto. Claro que essas perguntas têm que estar no caderno também, porque aqui não há espaço. Ah, perdão. Tem espaço sim. Aqui na página 76, tem umas linhas para vocês fazerem as perguntas. Ok? Tirem foto, coloquem no portal. Qualquer dúvida, vocês podem usar o meu privado, que você já tem acesso. Ok? Tenha uma boa aula e estou aqui à disposição. Bye, bye. Até mais.